Bom, quando eu entrei aqui e comecei a gravar, estava falando que talvez alguma pessoa fosse retirada da sala. Então, não sei. Aqui pelo menos aparece... Ah, eu acho que voltou. Beleza. Acho que voltou. Sei lá porque aconteceu isso. Nunca tinha dado essa mensagem. Bom, mas vamos falar sobre... Vamos ver, então, o assunto da aula de hoje. A aula 11, a gente vai falar sobre testes de hipóteses. A gente concluiu a última aula sobre intervalos de confiança. E agora a gente vai entrar no último grande tópico, digamos assim, do curso, que é a parte de testes de hipóteses. O teste de hipóteses é um conceito bem abrangente e é bastante usado em várias áreas, não só na estatística, mas em várias áreas aplicadas. Então, das próximas aulas, a gente vai falar sobre testes de hipóteses e a gente vai falar sobre testes em várias situações. O teste de hipóteses serve para você testar algumas hipóteses sobre parâmetros do seu modelo. Então, por exemplo, se você tem uma população que é normal, que o média é mi, variante é sigma 2, às vezes você tem interesse em fazer hipóteses sobre mi, no sentido... Hipóteses no seguinte sentido, né? Posso dizer assim, ah, será que eu acho que o mi é igual a 10? Não sei. Antes de fazer... Antes de coletar amostras e tudo mais, eu achava que a média populacional era 10. E se eu tiver errado, vou concluir, talvez, que o mi é diferente de 10, né? Então, esse é um tipo de teste de hipóteses para mi, para a média de uma população. Então, vai existir um teste de hipóteses, ou às vezes vários testes de hipóteses, para cada parâmetro que você tiver. Por exemplo, eu mostrei, eu dei um exemplo agora de teste de hipóteses para mi, para média populacional. Mas também tem teste de hipóteses para sigma 2. Também tem teste de hipóteses para sigma, que é o desvio populacional. Também vai ter um teste de hipóteses para P, que é a proporção populacional... É, que é a proporção populacional. E também tem testes para outras coisas. A gente vai ver lá, mais lá na frente, né? Que tem teste para a diferença de média, né? Se você tiver que comparar dois grupos, por exemplo, né? Um grupo recebe um determinado tratamento, vamos supor que seja uma planta, que você está olhando para várias sementes, você tem um grupo controle e um grupo de tratamento. O tratamento se refere a, não sei, algum tipo de fertilizante. E aí você coloca lá o fertilizante nos dois... nos dois ambientes, né? Digamos assim, no ambiente sanálogo. E aí você vê a taxa de germinação ao final de um certo período de tempo, né? E você vai olhar quantos germinaram, quantos não germinaram no grupo controle e no grupo de tratamento. Se você for olhar, né? Aí você pode ter um mi que é controle e um mi que é tratamento. Essa é a média de quantas quantas germinham sobre o grupo de controle populacionalmente. Então, não só na amostra, mas na população em geral de sementes do grupo de controle, né? Que não recebem o tratamento e o nível de tratamento. E aí você pode estar interessado em saber se a diferença é igual a zero ou se a diferença é diferente de zero. Então, isso é um outro exemplo de teste de hipótese. Teste de hipótese que a gente diz para a diferença de méritos. Então, assim, existem testes de hipótese para muita coisa. Existe teste de hipótese até para saber se a distribuição é normal ou não é normal. Então, por isso, como essa parte é mais extensa, a gente vai dedicar uma boa parte do curso a cobrir esses testes de hipótese distintos aí, tá bom? Bom, a aula de hoje, então, especificamente falando, ela vai ser uma aula mais introdutória sobre testes de hipótese. E a gente vai falar sobre um caso específico, que é no final, que é média com desvio padrão desconhecido. Então, é um caso desses em que a gente quer fazer um teste para mim e a gente reconhece que o sigma 2 não é conhecido, tá? Bom, então, vamos começar, né? Primeiro, com algumas definições. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Então, o objetivo, né? O objetivo do teste de hipótese é decidir se uma certa hipótese sobre o parâmetro é válida ou não, tá? E aí, para decidir sobre essas duas hipóteses, que eu vou chamar de hipótese nula, denotar como H0, versus hipótese alternativa. Em geral, a hipótese nula é um estado natural das coisas. E a hipótese alternativa é um estado, ou é um estado que você quer testar, ou é o tratamento que você está colocando, é uma situação, é a situação, digamos assim, não usual, tá? Então, e aí o que você faz? Você parte da hipótese nula, e em geral a hipótese nula é o seu tratamento não tem efeito. Ou então, o efeito do tratamento, ou então o tratamento no grupo placebo, ou então a medição que você está fazendo no grupo placebo é a mesma medição que você faz no grupo de tratamento. Ou então, o nível de nicotina informado pelo fabricante de cigarros é igual ao que ele de fato diz, essa hipótese nula, versus a hipótese alternativa é de que, na verdade, o nível de nicotina que tem no cigarro é maior do que o fabricante informa. Então, em geral, a hipótese nula vai ser a hipótese ligada ao estado natural das coisas e a hipótese alternativa é a que você vai verificar se ela é válida ou não. Então, o que acontece? A amostra vai fornecer, a pergunta que a gente vai fazer no final do teste é a amostra fornece evidências suficientemente fortes contra a H0? Se a resposta para essa pergunta for sim, significando o quê? Que a amostra fornece evidências contra a H0? Então, eu vou concluir que a H0 é falsa. H0 deve ser falsa. Se a resposta para essa pergunta for não, eu vou concluir que a H0 é verdadeira. porque eu não tive evidências fortes e suficientes para rejeitar a H0. Bom, e aqui tem um som comentário que rejeitar a H0 não implica aceitar a H1. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Se eu falar isso agora sem definir o teste primeiro, vai ficar difícil de entender. Então, vamos começar esboçando um exemplo prático, que é o exemplo do comprimento das pinças dos escorpiões. É aquele exemplo que a gente já vinha trabalhando há um bom tempo. Então, a gente tem duas hipóteses. Então, primeiro, talvez a pessoa que fez o... decidiu trabalhar com esse assunto, né? Ela tinha na cabeça que, antes de eu colher minhas amostras, eu acho que a média do comprimento das pinças desses escorpiões, na população toda, deve ser igual a 52 milímetros. Talvez envasado por algum estudo prévio, em comparação com alguma outra espécie de escorpião que seja parecida, ou talvez só uma ideia intuitiva. A pessoa disse, ah, eu acho que a média é de 52. Mas eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, eu tenho a minha segunda hipótese de que o minho, na verdade, é diferente de 52. Bom, com o conhecimento que a gente já adquiriu, né? O que a gente poderia fazer para tentar responder a essa pergunta? A gente podia calcular o intervalo de confiança de 95% para a miro, por exemplo. Eu podia usar o percentual, tá? Mas vamos pensar no de 95, que é um intervalo que a gente já calculou. Nas aulas anteriores. Então, óbvio, aqui eu obtive um intervalo para mim, com confiança de 95%, e esse intervalo resultou em 46,98... 49,42. Mas vamos lembrar lá, né? O que o intervalo de confiança representa? Lembrando da interpretação, né? 95% das amostras que eu colhi vão resultar, né? Então, as amostras de um tamanho fixo, N, eu acho que no caso dos portões, o N era 10. Então, ó, 95% das amostras de tamanho 10 vão levar a intervalos de confiança que contém o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Eu vou escrever aqui, ó, 95% das amostras de tamanho 10 vão conter, isso por construção, né? Vão conter o verdadeiro valor de N. O verdadeiro valor de N, tá? Então, eu só tenho essa amostra, né? Então, eu vou concluir, como esse 95% é o valor próximo de 100%, eu vou concluir que esse deve ser um dos intervalos que contém o N, né? Então, é se eu acredito, né? Se eu acredito que esse intervalo de 46,98 é um dos intervalos que contém, né? ou um dos que contém um dos intervalos que contém mi então eu devo concluir que o verdadeiro valor de mi pertence a 46,98 ao intervalo 46,98 49,42 né? Ou seja não tem como isso é 52, né? Porque a minha o meu intervalo de confiança não tem 52 aqui no meio 52 está fora do intervalo está em algum lugar por aqui então com base no intervalo de confiança eu podia fazer um teste de hipótese eu podia responder a essa questão relativamente de forma relativamente rápida e direta, né? Como eu observei como eu acredito que o intervalo de confiança é um dos que é um daqueles intervalos que vai conter o mi, né? Porque em geral sempre tem uma probabilidade bem alta associada a um intervalo conter o valor de mi então eu vou acreditar que esse intervalo aqui contém o mi eu vou dizer ah, como a minha hipótese não está contemplada dentro do intervalo de confiança eu vou rejeitar H0 então a conclusão do teste é que eu vou rejeitar H0 então eu rejeito H0 concluindo que H1 deve ser verdade ou seja concluindo que na verdade eu devo ter mi diferente de 52 tá? Alguma dúvida nesse raciocínio? Parece intuitivo, né? Ele faz o teste de confiança ver se o mi está lá dentro se o mi não tiver se o mi que você está supondo na sua hipótese não tiver aqui dentro aí você descarta ele e conclui que na verdade o mi deve ser diferente desse valor 52 minutos tá? Aí você pode perguntar né? Tá, e se eu fizer outras hipóteses? E se na verdade a minha hipótese nula fosse que mi era 48 terços a hipótese alternativa mi diferente de 48 aí a gente não rejeitaria H0 pelo mesmo raciocínio porque esses 48 milímetros estão contidos no intervalo de confiança então aqui eu tenho 48 e se a minha hipótese nula fosse 49 mesma coisa 49 também tá aqui dentro então é nesse sentido que usualmente a amostra ela não vai fornecer evidências a favor de H0 mas sim ela o que ela pode fazer é fornecer evidências contrárias a H0 ou não fornecer evidências a favor de H0 em geral é isso que vai acontecer por quê? porque seria estranho né porque em geral você vão existir uma infinidade de valores para H0 para você fixar aqui na igualdade para o qual você não vai rejeitar o H0 e aí ficaria estranho você dizer que a sua hipótese a sua amostra né ela fornece evidências a favor de 48 e também fornece evidências a favor de 49 é esquisito em geral as evidências devem apontar para um valor só então é por isso que a gente em geral não fala que o teste fornece evidências a favor de H0 ele vai fornecer evidências ele pode fornecer evidências contrárias a H0 ou então não fornecer evidências contrárias mas a favor de H0 a gente não costuma dizer tá mas enfim é uma questão mais de linguagem então a conclusão seria a amostra não fornece evidências suficientemente fortes contra M igual a 48 ou contra M igual a 49 então a gente diria dessa forma a amostra não fornece evidências suficientemente fortes contra M igual a 48 ou contra M igual a 49 tá bom e aí em geral né o que que guia o teste de hipótese o que guia o teste de hipótese é a versão amostral do que você quer testar então isso aqui não tá explicitado no slide mas você quer fazer um teste sobre M, certo? aí o que que você vai fazer? você vai olhar pra x barra por quê? porque o x barra é a versão amostral do M e a gente viu que faz sentido usar o x barra como estimador pra M então se você olhar o x barra lá no caso dos corpulões eu acho que era 48,2 valor de x barra tá então a questão é a seguinte né você calcula a média amostral e você vai ver intuitivamente falando se essa média estiver muito distante do valor de M que você colocou em geral você tende a rejeitar a hipótese de que M é aquele valor se o x barra estiver mais próximo você tende a aceitar e aí a questão do teste de hipótese tá em definir o que é o que que é próximo e o que que não é próximo do valor de 52 tá e aí a gente vai definir isso por mais calma mais lá na frente então vamos olhar pra alguns tipos de hipótese tá vamos elaborar aqui algumas hipótese então a gente tem um parâmetro θ que é desconhecido esse θ só tá assim escrito θ pra ser bem geral né no nosso caso θ pode ser igual a mi que é o valor esperado da população ele pode ser igual ao sigma 2 que é a variância θ também pode ser igual a sigma né que é o desvio padrão tá então esse θ é uma notação geral ele tá dizendo é um parâmetro e você escolhe qual parâmetro que você quer imaginar tá se é o mi se é o sigma 2 se é o sigma tá ele também pode ser igual a p que é o valor esperado de x onde x é bernudo tá e pode ser uma infinidade de todos então supõe esse parâmetro θ né então a gente tem três pares de hipóteses em geral que a gente pode que a gente pode tomar a hipótese nula sempre vai ser a da igualdade tá então a hipótese nula sempre contém igualdade e aí a hipótese alternativa ela pode incluir desigualdade que é o caso mais imediato né porque você vai dizer ó a minha hipótese é que θ seja igual a θ 0 em que esse θ 0 é um número tipo 52 na questão na slide anterior você vai dizer bom a minha hipótese nula é que ele é um número e a hipótese alternativa é que se eu concluir que não vale a hipótese nula eu vou concluir que deve ser diferente mas em alguns casos a gente pode ter a hipótese alternativa sendo só menor ou então só maior né tal que um lado da hipótese né um lado da desigualdade não está contemplado isso vai acontecer em geral em algumas circunstâncias é bem específicas né por exemplo deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma situação de um exercício para poder mostrar para vocês vou pegar aqui a minha tédia vou pegar aqui a minha lista não isso aqui eu acho que eu acho que era no de 2014 lista ah ele está em exercícios lista 7 eu só quero pegar uma hipótese um caso em que a hipótese é unilateral ah esse caso aqui da companhia de tabaco então vamos ver esse caso que é um caso específico para a gente tentar entender por que que existem algumas hipóteses que são unilaterais ao invés de serem bilaterais entender algo que seja desse desse feitio aqui tá por que isso poderia ser razoável então nesse problema a gente tem o seguinte a Carolina Tabaco Company anunciou que seu cigarro sem filtro mais vendido contém no máximo 40 miligramas de nicotina mas a revista realizou testes com 10 cigarros selecionados aleatoriamente encontrou média nostral de 43 então o que que acontece se eu for escrever aqui a hipótese eu tenho o H0 vai ser o estado natural das coisas que é a especificação do fabricante o nível médio de nicotina nos cigarros é de 40 miligramas e em H1 é o que eu quero testar tá então aí o que acontece pra testar se vale na verdade se unir é igual a 40 eu vou ler uma amostra essa amostra vai me dar uma média amostral que no caso aqui foi de 43,3 tá miligramas então o que que acontece a gente já notou que na minha média amostral deu maior do que a média que o fabricante tá estipulando não é e aí eu tenho o seguinte eu tenho que que tentar eu tenho que concluir sobre duas coisas primeiro ou o fabricante tá certo e a minha média deu maior do que 40 só por uma questão de aleatoriedade né porque enfim a média nunca vai dar certinho nenhum valor que você especificou antes né sempre vai dar alguma coisa meio quebrada então pode ser que eu tenha achado 43,3 meramente ao acaso e na verdade a média é de fato igual a 40 ou então pode ser que a especificação do fabricante esteja errada e aí a média não seja igual a 40 se você for pensar nessa hipótese né a gente teria que pensar o seguinte bom se a hipótese do fabricante está errada o fabricante logicamente ele não diz se ele diz que a quantidade é de 40 não deve ser porque a quantidade ele não deve estar inflando a quantidade de nicotina no cigarro então se ele tiver errado ele está errado para mais então o mi da hipótese alternativa seria maior do que 40 miligramas tá porque aí eu já excluo a parte do menor né o mi menor do que 40 miligramas eu já excluo porque o fabricante ele não ia se a média fosse menor do que 40 ele ia botar aquele valor e dizer ah meus cigarros tem essa média de nicotina tá então nesse tipo de situação a gente pode pensar em fazer hipótese alternativa unilaterais que são esse tipo né é maior do que 40 tá é alguma dúvida pessoal nesse raciocínio pode ser que a hipótese alternativa seja só maior ou dependendo do caso também pode ser só menor então aí vai depender do que você quer testar deixa eu ver se eu vim de todo mundo perdoa bom então vamos lá então vamos vamos para o procedimento em si para a gente começar a fazer um exemplo então o procedimento para testar a hipótese é o seguinte a gente vai admitir primeiro a gente vai admitir o H0 verdade então a gente vai supor vai admitir que o verdadeiro valor do parâmetro é o valor numérico que eu estivei que eu coloquei como hipótese por exemplo aqui eu vou supor que o fabricante está certo eu vou supor que ele é 40 aí a gente colhe uma amostra e observa o valor do que a gente chama de estatística de teste tá sobre H0 então aqui no caso a minha estatística de teste envolveria o x bar então seria algo assim acho que eu posso até fazer como exemplo esse caso do exercício como fazer isso vou pegar aqui deixa eu ver aqui ah tá aqui então vou pegar esse exemplo aqui e já fazer com vocês tá então ó eu formularia o exemplo eu formularia o exercício dessa forma ele tá falando aqui no finalzinho né nessa questão considere o nível de nicotina de cigarros com distribuição normal então primeira coisa eu diria que x né é diria assim xy representa o nível de nicotina no iésimo cigarros tá o xy é o nível de nicotina no iésimo cigarros então ele tá me dizendo no finalzinho da questão que a gente pode assumir né que o nível de nicotina de cigarros tem distribuição normal bom você tem distribuição normal tem uma certa média e uma certa variância também e aí a minha hipótese nula é de que o fabricante está dizendo a verdade ou seja o i é 40 a hipótese alternativa é a seguinte de que i é maior do que 40 tá e ele me diz o seguinte né ele observou nessa amostra ela tinha tamanho n igual a 10 ele tinha chegado no valor de x barra que é a média amostral de 43 e um valor de variância amostral s igual a 14 e 44 aí como é que eu vou definir o meu teste bom o teste ele vem em função do nível de significância que é o alfa então eu boto um nível de significância alfa em geral esse nível de significância é pequeno 0,01 tá aqui no caso então é esse nível de significância que vai definir o que que eu vou achar improvável ou não pra x barra como assim então aqui eu estou dizendo que a região de valores que eu vou considerar extremos o suficiente pra x barra vai ser uma região que vai acumular 1% de probabilidade então isso aqui por definição o alfa vai significar que a gente chama de probabilidade do erro do tipo 1 o que que é o erro do tipo 1 deixa eu colocar o erro do tipo 1 é eu tenho no teste de hipótese eu posso cometer dois tipos de erro eu vou colocar aqui eu tenho ou H0 é falso vou colocar de repente assim o H0 é falso ou então o H0 é verdadeiro porque é uma hipótese então aqui do lado desse lado da tabela eu tenho a realidade essa é a realidade e aí eu tenho que cruzar com a minha com a decisão então decisão então eu tenho duas decisões que eu posso tomar eu posso concluir que o H0 é falso ou então eu posso concluir que o H0 é verdadeiro então isso vai gerar uma tabela que me dá dois erros dois tipos de erro e dois tipos de acerto então se a situação for essa ou seja a realidade é que o H0 é falso e a minha decisão é o H0 falso então ok acertei da mesma forma se a realidade é que o H0 é verdadeiro e a minha decisão é de que o H0 deve ser verdadeiro então eu não cometi nenhum erro então aqui o erro do tipo vai ser sempre rejeitar o H0 dado o H0 verdade então esse é o erro do tipo 1 e esse é o erro do tipo 2 então o erro do tipo 1 é o seguinte é rejeitar H0 dado vou escrever aqui com palavras dado H0 H0 é verdadeiro então esse é o primeiro tipo de erro o segundo tipo de erro é eu rejeitar H0 K é eu não rejeitar H0 o erro 2 é concluir que H0 é verdade significa que eu não rejeitei H0 não rejeitar H0 dado que H0 é falso então eu tenho então eu tenho esses dois tipos de erro o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 o alfa representa a probabilidade de erro do tipo 1 tá então como é que eu faço então como é que eu prossigo aqui né agora a próxima etapa é eu fixei o erro do tipo 1 igual a alfa e é por isso que em geral o valor de alfa é baixo porque alfa é a probabilidade de um erro né você não quer que construir um teste que a probabilidade dele errar seja alta então esse alfa aqui você em geral fixa ele como sendo um valor baixo perto de zero tipo 5% 1% algo assim então a gente vai fazer o seguinte a gente vai dizer a alfa que é 1% é a probabilidade do erro do tipo 1 e o que significa erro do tipo 1 significa rejeitar H0 então é rejeitar H0 dado que H0 é verdade então dado que H0 é verdade eu vou botar só dado H0 tá é como se fosse um evento evento B e um evento A evento B é rejeitar H0 o evento A é H0 ser verdadeiro tá então beleza agora vamos escrever o que significa rejeitar H0 como que eu vou ter que definir agora com vocês como vou rejeitar H0 concorda comigo por exemplo eu vou dar alguns valores de X barra né e a gente vai repetir se esses valores de X barra deveriam me levar a rejeitar H0 se eu observei X barra igual a 39.5 se eu observei X barra igual a 39.5 esse X barra parece me fornecer evidências contrárias a H0 eu diria que não né deu bem próximo a minha hipótese se eu disser X barra igual a 20 a gente vai pensar por 20 tá 20 tá longe de 40 né mas se meu X barra for 20 eu não tenho nenhuma evidência né de que a companhia tá mentindo com respeito ao seu nível de nicotina porque ela não mentiria pra aumentar né mesmo que mentisse pra aumentar não daria razão isso a conclusão de que a empresa está errada então não seria a razão pra punir a empresa de nenhuma forma porque enfim aí o nível de nicotina vai ser menor do que o estipulado ainda tá tudo bem e se eu observasse o valor do tipo X barra igual a 75 aí talvez a gente pensasse poxa 75 ele já deu um valor quase que o dobro né da média então esse valor talvez me leve a rejeitar talvez eu rejeite H0 se eu observasse um X barra desse e se eu observasse um X barra igual a 40,9 aí talvez eu fosse pensar assim bom aí eu já não tenho mais certeza né porque a média que eu observei a moção deu maior do que a média estipulada pelo fabricante mas pode ser que isso tenha sido só aleatoriedade então eu fiz esse exercício de fixar números só pra só pra ajudar a gente pensar no que que seria razoável de botar como critério pra rejeitar H0 eu vou propor o critério aqui então eu vou dizer o seguinte ó eu vou rejeitar H0 e o que vocês acham vou rejeitar H0 se o X barra que eu observar for maior do que um certo valor Q tá e aqui eu vou botar entre parênteses esse Q ele deve ser maior do que 40 então eu vou rejeitar H0 se o X barra for maior do que um certo valor de corte tá tudo bem esse valor de corte talvez fosse igual a 50 talvez igual a 55 tá eu só chamei de Q aqui pra ser bem geral pra deixar bem amplo e não e não forçar a ser nenhum valor né arbitrariamente então vou dizer eu não vou rejeitar se o X barra for maior do que um certo valor de Q que eu quero descobrir qual vai ser um valor de Q razoável mais lá na frente mas é o que faz sentido né porque se o X barra for grande o suficiente aí eu devo rejeitar como é esse caso né se o X barra for pequeno aí não então por isso que eu peguei só a região de rejeição como X barra maior do que Q tá bom isso aqui dado H0 significa o que? significa dado R1 igual a 40 tá ah agora o blá 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 do início né do teste de hipótese já tá aparecendo com uma coisa um pouco mais familiar a gente né o mais rigoroso do ponto de vista matemático isso aqui é já uma probabilidade com um funcionamento então beleza aí agora eu tenho o seguinte ponto né eu cheguei a 1% igual probabilidade de X barra ser maior que um valor dado R1 igual a 40 agora vamos olhar para a distribuição de X barra né quem é a distribuição de X barra acho que eu posso colocar aqui X barra tem a seguinte distribuição se XI é normal R1 sigma 2 X barra é normal também né a média de X barra é a mesma média de XI e a variância né como a gente já está habituado ali é sigma 2 sobre N a variância fica N vezes menor então olha só que interessante eu tenho o seguinte né se X barra for maior se o mi for igual a 40 eu tenho X barra aí eu vou colocar aqui ó sob H0 então sob H0 eu tenho que X barra tem distribuição normal com média 40 e variância sigma 2 o N é igual a 10 e N igual a 10 ah então olha só a gente chegou muito perto de conseguir concluir o teste né vamos pensar qual seria a próxima etapa seria a seguinte eu sei que esse cara tem uma distribuição normal com média 40 e essa variância daqui e eu sei que a probabilidade do X barra ser maior do que Q é 1% então eu conseguiria teoricamente achar o valor de Q com base nisso né por quê então como eu faria para achar o valor de Q com base nessas informações concorda comigo que eu vou fazer um desenho aqui então isso aqui é sob H0 sob H0 significa supondo H0 aqui eu tenho a distribuição de X barra supondo H0 verdade X barra está ao redor de 40 e ele tem essa distribuição normal 40 sigma 2 sobre 10 e aqui eu estou olhando para o seguinte a probabilidade do X barra ser maior do que Q é de 1% então o Q está aqui aqui eu tenho 1% se isso é verdade então eu tenho 1% de probabilidade à direita de Q então à esquerda eu vou ter 99% de probabilidade que à esquerda de Q ah então veja que vocês concordam então Q é o quantil de 90% não desculpa de 99% da normal não é isso que normal e que normal seria essa bom seria da normal 40 com média 40 e qual seria o desvio padrão o desvio padrão seria a raiz de sigma 2 sobre 10 né ah e aí agora que eu fico frustrado né porque o que vai acontecer eu vou olhar para isso aqui e vou falar se eu soubesse o valor de sigma eu conseguiria fazer o teste agora né eu conseguiria achar o meu linear aqui fez sentido isso eu não posso chegar no R e pedir esse comando porque eu não sei o valor de sigma 2 é isso que está me parando se eu soubesse o valor de sigma 2 o teste estaria feito concorda por que? se eu soubesse o valor de sigma 2 eu jogaria isso aqui no R isso aqui daria um número eu conseguiria calcular isso me traria um valor de Q tá bom? e esse valor de Q ele seria o valor limite né porque aqui eu disse que eu rejeitaria H0 se x barra fosse maior do que Q uma vez calculado o Q para fazer o teste o teste já estaria praticamente feito essa seria só olhar o x barra da amostra e ver esse x barra foi maior do que o Q que eu observei sim ou não né se o x barra fosse maior do que o Q se o x barra observado na amostra fosse maior do que o Q ele estaria em algum lugar aqui né porque o Q é esse valor limite então aqui ficou espremido eu vou botar x barra então olha o que que acontece aí o meu teste já estaria feito se o x barra fosse maior do que o Q rejeitaria H0 tá por que eu rejeitaria porque aí quer dizer o seguinte quer dizer que sob essa distribuição que acontece sob H0 é muito improvável observar x barras maiores do que o Q só vai acontecer 1% das vezes e aí quando eu vou lá e couro a minha amostra o que aconteceu aconteceu justamente o que só acontece 1% das vezes né então minha conclusão deve ser o seguinte bom o H0 não deve ser verdade porque quando eu suponho o H0 eu tenho essa curva e sob essa curva só tem 1% de eu observar x barras tais quais o x barra que eu observei então na verdade o H0 deve ser falso e eu rejeito o H0 bom beleza até aí alguma dúvida não sei se for confuso até aí tudo bem o raciocínio concorda que uma vez que eu descubro o valor de Q o teste está feito basta ver se o x barra é maior do que o Q se for maior rejeito o H0 se for menor eu não rejeito tá bom então o que eu faço né eu não preciso desistir por quê lembra lá que a gente usava em intervalos de confiança a gente usava a estatística de teste T né que era definida assim era x barra menos mi dividido por S sobre raiz de M essa distribuição T se vocês lembrarem né ela vinha da padronização da normal da média amostral né que era subtrair a média populacional e dividir pelo desvio sobre raiz de M aí o que a gente fazia a gente dizia assim ah esse desvio eu não conheço então eu substituo por S que é uma quantidade que eu consigo calcular na amostra né e aí eu faço meus intervalos de confiança normalmente né só que o que acontece quando eu substituí uma coisa que era constante por uma coisa aleatória mudou a distribuição essa distribuição passou a T a ser T de estudante e não normal é T de estudante com N menos 1 grau de liberdade tá tudo bem então eu posso usar essa distribuição aqui porque essa distribuição essa estatística né ela não ela não depende de sigma 2 tá e aí como é que eu faço pra usar isso no teste né no teste eu vou fazer uma coisa análoga eu vou definir uma estatística deixa eu apagar aqui eu vou definir a seguinte estatística né então eu vou chamar de estatística de teste então estatística de teste minha estatística de teste é a seguinte eu vou definir uma variável aleatória T que é X barra menos 40 então é menos 40 dividido por S sobre raiz de 10 aí o que que vai acontecer aqui é fixo tá aqui não é mi aqui é 40 coincidentemente entre aspas 40 é o valor que eu faço de hipótese na H0 então concorda comigo que sob H0 se eu supor H0 verdade ou seja supondo H0 eu tenho mi igual a 40 se eu supuser que H0 é verdade né essa estatística de teste vira essa daqui concorda porque o 40 vai ser exatamente igual ao mi então sob H0 eu tenho que essa estatística de teste de fato tem distribuição T de estudos com N menos 1 grau de liberdade quem tá fazendo o papel de N na estatística é o 10 então aqui vai entrar igual a B grau de liberdade tudo bem então repara só nessa cara né é bem interessante eu defino a estatística de teste como X barra menos o 40 que é o valor do H0 dividido por S sobre raiz de 10 e aí só se o H0 for verdade se o H0 for verdade aí a minha distribuição dessa estatística é ter distribuído antes com 9 graus de liberdade então beleza vou fazer o seguinte eu vou chamar isso aqui que eu cheguei de asterisco para poder escrever lá embaixo então meu asterisco era o seguinte eu tinha parado em alfa igual a 0 mi igual a 0 que é igual a probabilidade de X barra maior do que dado H0 ou seja dado mi igual a 40 aí a gente viu o seguinte não dá para calcular usando direto o X barra de uma vez porque a distribuição que eu vou usar é uma normal aqui eu escrevi errado pode me chamar atenção pessoal que não era normal não é o Q9 direto era 1 menos não é o Q9 é para você eu achei que era 1 menos porque estava na cauda à direita mas 1 menos está aqui dentro beleza o meu problema era que eu não podia calcular probabilidades no X barra direto mas eu posso fazer um artifício eu posso fazer aparecer o T do lado esquerdo da desigualdade então eu vou fazer o seguinte vou pegar e vou subtrair 40 dos dois lados aí não alterei em nada essa probabilidade é a mesma dessa e agora eu vou dividir por S sobre raiz de N dos dois lados também alterei em A então essa probabilidade e essa daqui se mantém as mesmas e se mantém iguais a 1% agora sim agora as coisas ficam bem melhores por quê? isso é a minha estatística T então aqui vai entrar P de T maior do que Q menos 40 sobre S dividido por raiz de N e aqui como eu estou dizendo que é dado N igual a 40 então a distribuição de T é T de estudante com 9 graus de liberdade T de estudante com 9 graus e aí perfeito por quê? na minha amostra eu sei calcular aqui esse N deveria ser sempre 10 mas tanto faz eu consigo colocar 10 só para seguir com respeito a estatística que eu coloquei lá em cima 10 10 10 então aí o que eu vou fazer agora? agora eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito antes só que agora não vai ser mais na normal vai ser na T então aqui eu tenho a minha estatística T sob H0 a estatística T tem distribuição T de estudante que é centrado no 0 então aqui é sob H0 eu tenho essa curva daqui de probabilidade e aí vai acontecer o seguinte aqui eu vou exagerar só para poder ter espaço para escrever eu vou dizer que essa quantidade aqui a direita dela se eu olhar aqui a direita dela tem 1% de probabilidade então eu vou colocar aqui 1% e aqui está a minha quantidade Q menos 40 dividido por S sobre raiz de N então se aqui eu tenho 1% do lado esquerdo eu tenho 99 então olha o que que acontece essa quantidade toda daqui esse valor Q menos 40 dividido por S sobre raiz de N esse valor é igual ao quantio da T que deixa 99% de probabilidade à esquerda e que tem como grau de liberdade N menos 1 que é 9 bom agora o meu problema está resolvido depois de tantas voltas por quê? porque o S eu já sei na amostra o N também já sei na amostra deu 10 o S aqui é a variância amostral que foi esses 14,44 e aí eu posso isolar o valor de Q nessa equação primeiro eu peço o ponto que é isso no L então já vou fazer aqui com vocês ah eu estava rodando outra coisa deixa eu deixa eu apagar a minha área de trabalho vai vir aqui CTRL L apaga tudo que eu escrevi eu vou botar mais um script para não misturar com coisas que eu já tinha feito antes então eu vou pedir QT 0,99 com 9 graus de liberdade CTRL ENTER achei o valor de 2,82 e aí agora eu posso fazer o seguinte eu posso escrever Q menos 40 dividido por quem é S S vale na amostra eu colhi eu achei 14,44 como desvio padrão 14,44 dividido por raiz de 10 aí agora para eu achar o valor de Q é só eu isolar multiplico em cima eu multiplico os dois lados por 14,44 dividido por 10 então vai dar menos 40 igual a 2,82 vezes 14,44 dividido por raiz de 10 e agora é só eu somar 40 dos dois lados é isso tá então vamos aproveitar que a gente está aberta para descobrir logo o valor de Q então Q deu 40 mais 2,82 que multiplica 14,44 dividido por raiz de 10 tá então control aí deu 52 vírgula 8 7 7 0 5 então vou botar só 52,9 arredondando uma casa desse nosso 52,9 ufa beleza depois de tudo isso eu tinha dito para vocês o que que a gente construindo aqui o nosso exemplinho de olhar para X bar e pensar o que seriam X bar que me levariam a rejeitar da zero e o que seriam X bar que não me levariam a rejeitar da zero seriam X bar maiores do que Q com esse Q a determinar então a minha conclusão do teste é rejeito H zero rejeito H zero se X bar for maior do que Q e o valor de Q eu já obtive 52 erro lá no né aí na amostra eu observei observei X bar igual a 43,3 não é isso? é 43,3 que é menor do que o 52,9 logo eu não rejeito H zero logo não rejeito H zero aí a resposta completa seria ao nível de significância significância alfa igual a zero nível zero um tá eu não sei se não ficou muito claro né o que acontece é o seguinte é que por que que eu rejeitei né e o que que tem a ver esse nível de significância de 1% então é porque eu tenho aqui a minha curva aqui eu tenho os 1% né ela tá centrada no zero é a curva da estatística de teste T tá então o que que aconteceu né a curva da estatística de teste T tá deu 1% aqui então o que que acontece eu observei zero acho que é melhor eu colocar o x bar colocar o x bar e aí ó esse 52,9 deixa eu acompanhar daqui o asterisco é P de T maior do que essa quantidade que é o P de x bar ser maior do que Q então a probabilidade de x bar ser maior do que o valor que obtive que é 52,9 sob H0 a probabilidade do x bar cair aqui é de 1% né se o H0 for verdade a probabilidade de x bar cair aqui é de 1% aí essa é a lógica do teste né é que se o x bar foi tão extremo a ponto de cair numa região que só tem 1% de probabilidade supondo o H0 é porque o H0 deve ser falso né porque se o H0 for verdadeiro aí não tem jeito aí eu teria que concluir o seguinte que o x se eu observei x bar esse aqui é o valor de x supondo né que o x bar esteja aqui estivesse aqui se o x bar estivesse aqui fosse por exemplo 60 eu ia concluir só acontece valores maiores do que 52.9 1% das vezes quando o H0 é verdade então como eu observei uma coisa só acontece 1% das vezes quando o H0 é verdade é porque o H0 não deve ser verdade porque isso só acontece isso é muito raro de acontecer é como se você por exemplo tivesse uma hipótese você está jogando uma moeda como um exercício da lista que apareceu da lista 2 que a gente jogava uma moeda 10 vezes e se a moeda tivesse probabilidade fosse honesta né e aí você jogou a moeda 10 vezes e você observou 9 caras se a moeda fosse honesta a probabilidade de você observar 9 caras seria 9 caras seria 1 sobre 512 a probabilidade de você observar 9 caras seguinte que é muito baixa então você deveria concluir o seguinte ah eu devo rejeitar então a hipótese de que a moeda é honesta porque se eu acredito que a moeda é honesta e eu observei 9 caras eu sou obrigado a concluir o seguinte ah eu observei essas 9 caras por mero acaso era uma moeda honesta isso aconteceu eu jogar 10 vezes e cair em 9 caras só que a probabilidade disso acontecer ao acaso é muito baixa é de 1 sobre 512 e aí eu rejeitaria a hipótese 1 aqui é similar só que o que aconteceu foi que o x bar que a gente observou ele foi um valor distante de 52 foi 43 então aqui eu não tenho uma região eu não tenho uma área eu não tenho uma região que é pouco plausível uma região plausível para x bar então eu não rejeitei H0 nesse nível de significância e é o nível de significância que te diz ah eu vou rejeitar se a probabilidade for igual a esse nível de significância então aqui no caso se o nível de significância fosse algo maior do que esse maluco eu rejeitaria a hipótese de que a moeda é honesta tá bom não sei se ficou muito confuso se eu fiz dei muita volta mas sei lá eu queria dar alguma intuição para vocês na hora de construir o teste alguém ficou com algum maluco em algum etapa que ficou esquisito ou foi difícil de acompanhar ou se perdeu em algum etapa foi muito desenvolvimento né então tipo deve ter alguma parte um pouco obscura eu posso colocar e ver isso antes da gente ver outros exemplos alguém tem alguma pergunta? não? tá bom então vamos prosseguir bom então esse é um raciocínio por trás do teste de hipóteses então vamos ver o procedimento em si porque agora que a gente já fez na prática a gente vai talvez ter uma ideia melhor sobre o procedimento menos abstrato então primeira parte admitir H0 verdade então essa parte a gente fez aqui quando a gente começou calculando o erro do tipo 1 a gente calculou ele supondo H0 verdade então primeira coisa é o H0 verdade aí você colhe uma amostra e observa o valor da estatística de teste sob H0 então quem era a minha estatística de teste? era essa essa estatística aqui então o que eu fiz? eu observei o valor da estatística sob H0 se esse valor cai numa região pouco provável de probabilidade alfa aproximadamente igual a 0 então H0 não deve ser verdade e portanto a gente rejeita H0 em favor de H1 então se eu observei um valor da estatística de teste que cai numa região de pouca probabilidade no caso aqui alfa que é aproximadamente 0 ou 1% então eu rejeito H0 em favor de H1 no caso contrário ou seja se eu não se não acontecer de rejeitar H0 então eu concluo que a amostra não fornece evidências fortes o suficiente para rejeitar os H0 em favor de H1 então o procedimento do teste em linhas muito verais é esse primeiro admita H0 de H1 colhe uma amostra observa o valor dos estatísticos de teste sob H0 se esse valor cai numa região pouco provável então o H0 não deve ser verdade do contrário a gente teria que aceitar que aquela aquele valor em região muito pouco provável veio por acaso se o H0 era verdade aconteceu por um melhor caso e aí se você não observar um valor na região nessa região de baixa probabilidade você não vai ter evidências fortes o suficiente para rejeitar o H0 bom e aqui aqui a gente tem aquela noção dos erros de decisão que eu comentei com vocês então deixa eu subir aqui então erros de decisão então eu tenho um erro do tipo 1 que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro então decisão rejeitar H0 dado que na realidade o H0 é verdadeiro esse é o erro do tipo 1 esse erro eu vou chamar de alfa esse foi o alfa que a gente usou para construir o teste eu também tenho um erro do tipo 2 o erro do tipo 2 é aceitar H0 ou seja não rejeitar H0 ou decidir que H0 é verdade quando na verdade H0 é falso esse erro a gente chama de beta esse erro a gente chama de beta no erro do tipo 2 esse erro vai acontecer com uma probabilidade beta com um detalhe essa probabilidade beta ela vai depender do verdadeiro valor de teta por quê? porque deixa eu subir aqui para mostrar as hipóteses o erro do tipo 1 era rejeitar H0 quando H0 é verdade quando H0 é verdade eu sei o valor de 1000 quando H0 é verdade 1000 é 40 tá e quando eu vou procurar o erro do tipo 2 o erro do tipo 2 é aceitar H0 quando H0 é falso quando H0 é falso eu não sei o valor de 1000 só sei que é maior que 40 mas pode ser 41 pode ser 45 pode ser 70 pode ser 8000 pode ser qualquer coisa desde que seja maior que 40 então quando eu vou calcular a probabilidade de aceitar H0 quando H0 é falso eu não vou conseguir calcular porque esse condicionamento aqui ele vai ser condicional a mim ser maior do que 40 então como eu não sei o verdadeiro valor de 1000 vai bugar que não vai dar certo porque a minha estatística de teste ela é subtraindo um valor fixo então se o Mi não for 40 não vai dar certo porque eu vou ter uma outra discussão que eu não vou ter de estudo e eu não sei qual valor que eu tenho que subtrair para dar tudo então o que vai acontecer é o seguinte é que a minha probabilidade do erro do tipo 2 ela depende do valor de teta então porque se H0 é falso então o teta na verdade ele vai ser igual a algum valor teta 1 que pertence a hipótese 1 então aqui no caso o meu valor de Mi que era o teta vai ter que ser igual a algum valor numérico acima de 40 então por isso o beta depende do valor de teta 1 ou seja a gente tem beta de teta 1 na verdade é uma função de teta 1 a gente não usou isso para construir o teste a gente não usou o erro do tipo 2 a gente usou só o erro do tipo 1 mas é bom vocês saberem que o erro do tipo 2 ele vai depender do verdadeiro valor de Mi do ponto que o erro do tipo 1 e aí o que acontece é o seguinte o valor de alfa determina como extremo deve ser o valor das estatísticas de teste a fim de rejeitarmos o H0 que foi exatamente isso o alfa era 1% que era a probabilidade do erro do tipo 1 como essa probabilidade de um erro eu quero que seja baixa e acabou que o 1% apareceu aqui que era exatamente a região que definia os valores muito extremos na distribuição sobre o H0 então o valor de alfa determina o quão extremo deve ser o valor da estatística de teste a fim de rejeitar os H0 e o valor de beta de teta 1 diz a probabilidade de classificar erroneamente o teta como 5 e o teta 0 quando na verdade o teta é teta 1 onde o teta 1 é um valor pré-especificado em H1 essa parte que a gente não usa para construir o teste a gente usa só isso bom e aí vem os diferentes tipos de teste porque deixa eu começar com o teste que foi o teste que a gente viu é esse aqui então nesse teste eu tenho um teste que é chamado de unilateral a direita por que unilateral a direita porque se refere a hipótese alternativa ela é unilateral porque ela é uma desigualdade de uma direção só no sentido maior ou é mi maior que o zero e a direita por ser maior então unilateral a direita bom aí eu tenho que fazer o seguinte para definir a minha região crítica nesse caso a região onde eu vou rejeitar o zero eu vou usar o x barra como estatística de teste então aqui eu tenho o mi zero e aqui eu tenho a distribuição de x barra sobre h zero a distribuição de x barra está centrada em mi zero porque x barra dá o zero tem distribuição normal com a mesma média o mi zero e variando a sigla 2 sobre 1 então o que vai acontecer eu vou rejeitar o x barra for maior do que o certo valor limite então o valor limite está aqui aqui é o q então se o x barra for maior do que o q eu rejeito e olha o alfa atuando aqui para definir a região crítica o alfa ele vai definir no caso aqui o nosso alfa ele era igual a zero que era um por cento o alfa ele definiu o q indiretamente e como é um por cento de probabilidade aí eu venho aqui e vejo um por cento à direita na normal vai ser referente a esse contigo aqui que é de probabilidade 99% então é dessa forma que o alfa define a região crítica do teste eu estou falando que é região crítica direta deixa eu definir o que significa isso então a região crítica ela é a região aqui eu vou dizer região de x bar onde onde eu rejeito h zero no caso a minha região crítica eu vou demotar assim a minha região crítica era o conjunto dos x bar tais que x bar era maior do que q com o valor q a determinar era isso essa era a minha região crítica então a região crítica ela se refere a essa região aqui a região onde eu rejei h zero então nota que é dessa forma que o nível de significância define a região crítica e aqui eu quero uma região crítica que seja condizente ao h1 por isso a minha região crítica está só do lado direito vamos ver esse exemplo o exemplo que eu tenho um teste que é o unilateral à esquerda nesse exemplo eu tenho que se eu rejeitar h zero é porque o minha é muito baixo então agora não faz mais sentido eu colocar a região crítica do lado direito porque se eu tiver do lado direito eu não estou contrário ao h zero eu só vou estar contrário ao h zero se eu tiver favorável ao h1 que é o valor de x bar muito à esquerda então o alfa vai definir uma região crítica à esquerda do valor que então nessa região aqui eu vou concluir ah não eu vou concluir o seguinte o h1 não é possível que o h zero seja verdade porque se o h zero é verdade o x bar tem uma chance muito pequena de ser menor do que o quilo então eu vou dizer nessa região o x bar que eu observei na mostra não deve ter vindo de uma distribuição com média zero deve ter vindo de uma distribuição com outra média talvez uma média mais à esquerda do zero tá então é sempre assim a região crítica ela está sendo definida por duas coisas ela é definida por alfa que é a probabilidade do hilo do tipo 1 e ela também está definida se o teste é unilateral à direita ou unilateral à esquerda e faltou só o teste bilateral o teste bilateral é o seguinte é aquele teste aquele primeiro que eu defini lá com vocês que era igualdade na hipótese duro mi igual a mi zero e desigualdade na hipótese alternativa mi diferente de mi zero então nesse caso onde vai ficar minha região crítica ela vai ficar dos dois lados porque se o mi for muito maior se o x barra for muito maior do que o valor de mi zero aqui eu vou botar um quantil superior que essa se o x barra for muito maior que essa eu rejeito porque aí eu tenho evidências de que o mi não deve ser igual a mi zero da mesma forma se o x barra for menor muito menor do que o mi ou seja se ele tiver a esquerda de um certo valor que aí que não deveria ser essa essa é de superior né eu vou colocar aqui que é de inferior então se o x barra for menor do que o futebol inferior eu também devo rejeitar a gazeta tá bom então é isso aí o que que acontece né alfa ele está associado a região crítica como aqui a região crítica tá dos dois lados e ela no total tem que ir da alfa então eu divido então alfa sobre 2 fica do lado esquerdo e alfa sobre 2 ele vai do lado direito então eu faço essa divisão eu coloco a minha probabilidade do ângulo tipo metade pra esquerda e metade pra direita o teste é bilateral tudo bem alguma dúvida pessoal nessa questão do teste bilateral ou bilateral como o alfa está relacionado é o valor da região a valor que é da região crítica depois assim antes de terminar a aula a gente vai fazer mais um exemplo talvez fique mais clima tem uma dúvida? tá então vamos lá aí aqui eu deixei o teste feito de forma mais resumida então primeiro passo a gente vai formular a hipótese então ou a hipótese é desse tipo ou é desse tipo ou é desse tipo a que a gente fez no exercício de agora era assim então vamos a gente vai se concentrar nesse caso então se os dados são normais ou se o N é grande temos sobre H0 a distribuição da estatística de teste conhecida então foi o que a gente fez aqui a gente pegou uma estatística de teste que era x barra menos zero no caso 40 dividido por raiz de S2 sobre N então isso aqui só vai ter distribuição do teste de tudo sob H0 porque esse cara aqui é um número e aí sob H0 é que o N é igual a esse número se o H0 não for verdade então o N é outra coisa que não é igual a ele e aqui para a distribuição ter para a estatística de teste ter distribuição T eu tenho que subtrair a média se subtrair qualquer outra coisa não vai dar certo segundo passo é o seguinte define-se a probabilidade de erro do tipo 1 esse é o segundo passo que é o nível de significância alta então o nível de significância alta é a probabilidade do erro do tipo 1 então eu defino quando eu vou fazer o meu teste eu digo eu quero o nível de significância baixo que é uma probabilidade de erro igual ao valor próximo de 0 então as escolhas mais usuais para alta em geral são 10% 10% é bem quanto mais 5% ou 1% ou qualquer valor baixo entre 0 e 1 para alta seria razoável e aí eu defino a minha região crítica se ela vai ser uma região de região à direita ou se vai ser uma região crítica à esquerda ou então se vai ser bilateral dos dois lados e aí é simples aí eu vou rejeitar se o valor da estatística de teste pertencia à região crítica ou então se o valor da estatística de teste não pertencia à região crítica aí eu vou aceitar então se o valor que eu observar tiver na região crítica rejeita a razão se ele não tiver na região crítica eu aceito a razão tá bom? Ah, então finalmente agora vamos falar sobre um exemplo que é o caso do cumprimento das peças do escorpião para a gente fechar e a gente recapitular a questão do intervalo do teste de pó então bom, vamos lá com o problema então seja mi o cumprimento médio em milímetros das pinças dos escorpiões das espécies escorpionais então nota que eu estou chamando de mi o cumprimento médio das pinças de todos os escorpiões não estou dizendo que é de uma monça é da população então estou dizendo o seguinte essa frase me diz que o valor esperado de x é mi tá só me diz isso ela não falou nada de normalidade ainda então bom, primeiro ponto o valor esperado de x é mi para testar a afirmação de que o mi é 45 vou botar aqui o gás mi 45 contra a informação de que o mi é maior do que o f5 então é isso que eu quero testar aí eu coletei uma broça de tamanho 10 e conduziu os valores amostrais x barra igual 48,2 e s que é o desvio amostral 1,701 tá olha aquele velho conjunto de dados que a gente já estava tratando ao montempo então ao nível de significância de 5% ou seja alfa igual a 5% qual é a decisão a ser tomada sobre mi e aí vem a informação considere que a distribuição do comprimento das pinças desse escorpião é normal com média mi e variância sigma 2 desconhecida então aí no finalzinho ele tá me dizendo que a minha população tem distribuição normal mi sigma 2 bom então esses são os dados do problema então vamos fazer o teste com nível de significância de 5% tá então aqui tô fazendo um exemplo bom então vamos começar o teste começa com o seguinte eu começo com o alfa que é o nível de significância que é o nível de significância 0,1,0,5 e ele é definido como a probabilidade do erro do tipo 1 que é rejeitar H0 dado que H0 é verdade aí o que que significa rejeitar H0 eu vou rejeitar H0 como bom como a minha hipótese alternativa é maior do que 45 quer dizer que eu vou rejeitar se o x bar não for grande o suficiente dado H0 significa o que? dado mi igual a 45 tá ok aí aqui eu vou colocar a minha estatística de teste que é aquela que eu vou buscar né x barra menos 45 dividido por s sobre raiz de n isso tem distribuição né sobre H0 tem distribuição t de estudantes com n menos 1 grau de hiperdade tá então é isso que eu quero buscar aqui do lado esquerdo porque lembrando né se eu sair na fome aqui e tentar achar o pontinho né de x barra direto não vou conseguir porque x barra vai ter uma distribuição que depende de uma coisa desconhecida que é sigma 2 então eu não vou conseguir fazer o que lá então o que eu vou fazer é o seguinte agora eu vou fazer aparecer essa estatística então eu faço x barra menos 45 dos dois lados e depois eu divido por s sobre a higiene dado e igual a 45 que nada mais é do que h0 né ah então olha só o que que aconteceu agora esse lado aqui é a estatística de teste isso é p de t maior que que menos 45 dividido por s sobre a higiene onde t t segue uma distribuição t de student com quantos graus de liberdade n menos 1 né com n menos 1 graus então beleza agora o que eu tenho que fazer é colocar aqui a minha distribuição de t sobre h0 e aí o alfa é a probabilidade de t ser maior do que esse valor vou colocar aqui o valor é aqui menos 45 dividido por s sobre a higiene então a probabilidade à direita desse valor é de 5% então aqui vai dar 5% bom beleza aí o que eu vou fazer é o seguinte agora eu vou calcular quem é o que vou fazer q menos 45 sobre s dividido por a higiene é igual ao quantio da t de student né porque essa distribuição é a distribuição t de student né ela é o quantio que deixa 95% de probabilidade à esquerda então é 0 por 1 mais 95 e o número de graus de liberdade é n menos 1 como n é igual a 10 com 9 graus de liberdade aí eu vou lá no n e calculo esse valor então eu já tenho até um parecido aqui né eu quero 95 tá 95 à esquerda com 9 graus de liberdade ah então isso aqui deu eu vou passar para a linha de baixo q menos 45 dividido que vai dar 1,8 3 a s s é igual a quanto s é igual a 1,701 dividido por n n é igual a raiz de n que é a raiz de 10 tá ah beleza então aqui deu o seguinte então eu tenho q menos 45 igual a 1,83 vezes 1,708 dividido pela raiz de 10 né multipliquei dos dois lados por essa quantidade toda aqui então ela saiu do denominador então ela saiu do denominador e foi para cá e agora basta eu somar 45 dos dois lados então vai dar q igual a 45 mais 1,83 que multiplica 1,701 dividido pela raiz de 10 que deu 45 9,88 tá ah beleza q igual a 45,98 então eu tinha dito o seguinte eu tinha dito que que eu rejeitaria h0 se x barra maior do que q então eu vou escrever aqui então eu rejeito h0 se x barra maior se x barra maior do que q que no caso é 45,98 aí eu vou olhar na amostra na amostra obtivemos ou observamos um x barrinha o valor observado de x barra para x barra igual a 48,2 então olha o que acontece eu tinha na minha distribuição o x barra não, aí o teste já foi concluído porque como x barra foi isso então observamos x barra igual a 48,2 que é maior do que o q logo rejeitamos h0 porque o valor de x barra foi maior do que o valor de q observei 41,2 foi maior do que q então o que eu obtive foi o seguinte aqui eu tenho a distribuição de x barra aqui eu tenho o meu limite que deixa que é igual a 45,9 por 8 e que deixa 5% de probabilidade à direita esse valor aqui é a média mi zero que é 45 e aqui eu tenho agora a distribuição para x barra então do jeito que o teste foi construído ele foi construído para me retornar o seguinte que a probabilidade de um x barra ser maior do que esse q dado o meu quadro aqui em cima essa probabilidade é só 5% aí eu fui lá isso aqui né dado o h0 x barra dado h0 aí eu fui lá calculei a amostra o meu x barrinha veio aqui né deu um valor à direita né desse valor crítico aqui de 45,9 9,8 então isso só acontece 5% das vezes se o h0 for verdade ao acaso isso só acontece ao acaso 5% das vezes quando o h0 é verdade então como eu já observei logo de cara na primeira amostra que eu observei um valor x barra já maior do que esses 45 quer dizer então que provavelmente o h0 é falso se ele fosse verdadeiro então teria que dizer eu observei um x barra maior do que 45 que é uma coisa que acontece 5% das vezes meramente é um acaso então então rejeitei a h0 ao nível de significância de 5% tudo bem? alguma dúvida pessoal no nesse exemplo ou no exemplo que eu tá, beleza? tá, beleza? tá, então esse era basicamente o último exemplo que eu tinha visto aqui que eu tinha preparado aqui pra aula de hoje mas eu tenho alguns preparados pra aula pra parte seguinte né depois aí dessa primeira parte da aula de hoje eu só tenho mais um slide nesse slide eu falo o seguinte na hora de obter a região crítica peraí aqui fora da aula ah, eu sem querer adicionei a página no meio ficou bagunçado tá tudo bem bom, nesse último slide eu só falo um pouco sobre a obtenção da região crítica que é o seguinte a gente tá fazendo a região crítica em função de x barra né então aqui a gente diz o seguinte a gente vai rejeitar se x barra for maior do que quilo não faz sentido né no caso lá da hipótese esse caso aqui era quando eu tinha o h0 que era mi igual a um equador de zero que eu já me lembro mais qual era e o h1 era mi maior do que o h0 tá e aí lembra a gente rejeita o h0 né se o x barra for maior do que um valor razoavelmente alto né que é o que que você vai determinar aí o ponto do doutor levar a dizer agora é que a gente não precisa necessariamente fazer o teste com olhando pra região crítica em função de x barra a gente pode fazer o teste com a região crítica em função da estatística de teste direto então eu poderia definir da segunda forma podia definir a minha segunda região crítica segunda região crítica ao invés de ser região de x barra eu poderia definir assim região da estatística de teste aqui no caso né era aquele t x barra menos n dividido por s sobre raio de gm então é a região da estatística de teste do mais de x barra onde rejeitamos a gazelle então então vamos ver aqui então a minha segunda região crítica que eu posso chamar isso de região crítica 1 e aqui eu posso chamar de região crítica 2 então a região crítica 2 em função de x barra então a região crítica 2 ela vem em função da estatística de teste então eu vou rejeitar se vai ser do conjunto os t valores reais t pertencente a 1 dado o que? não então o conjunto é t em r tais que o t bom aí eu antes rejeitava se o x barra fosse grande e agora eu vou rejeitar se o t for grande ou se o t for pequeno bom se o t for grande também só que agora esse q não vai ser mais o mesmo que o anterior aí eu vou dedutar com outra letra que aqui ia ser isso então eu não sei se está claro isso mas a questão é se o x barra for grande se eu for rejeitar quando o x barra é grande para ser condizente eu tenho que rejeitar se o t for grande também porque o t é uma função crescente de x barra não faria sentido eu rejeitar para x barra grande e aqui nesse mesmo caso eu rejeitar para x barra pequeno porque enfim se o x barra for grande x barra menos mi também deve ser grande dividido por essa sobre a regina também vai ser grande então enfim a região é da mesma forma se eu tenho x barra maior do que q se eu quiser rejeitar usando o t eu vou rejeitar se o t for maior do que um valor que é asterisco e por que eu estou falando isso estou falando isso porque em geral a gente faz menos conta quando faz o teste em função da estatística de teste direto faz a região crítica em t ao invés de fazer a região crítica em x barra por que isso vamos fazer vamos pegar o exemplo de novo o exemplo dos escorpiões aí eu vou fazer esse exemplo e terminar só que agora eu vou fazer com a rc2 vamos fazer com a rc1 então eu começo da mesma forma alfa era 5% que é a probabilidade de rejeitar h0 da água h0 que é a probabilidade eu vou rejeitar h0 como? quando agora eu vou rejeitar h0 não mais quando x barra é maior do que q mas eu vou rejeitar quando t for maior do que q eu podia botar q asterisco mas como eu vou determinar o valor de q ainda tanto faz se eu for botar q ou o que asterisco eu podia botar s eu podia botar r qualquer coisa dado h0 significa dado i igual a 45 tá? então é isso a alfa é a probabilidade de t maior do que q dado i igual a 45 então isso aqui está me dizendo que eu vou rejeitar h0 se t for maior do que q tá? bem? então o que que acontece né? t era x barra menos 45 sobre s dividido por raiz de n então sobre h0 eu tenho t tem distribuição ou não sei se se preferir né? sobre h0 t tem distribuição t de estúdios n menos 1 grau de liberdade então aí aqui já já está direto porque aqui eu já defini como t então eu não preciso padronizar mais nada aqui já está aparecendo o valor de t antes o valor de t não aparecia porque antes aqui era x barra maior do que q e eu tinha que chegar nisso para eu chegar nisso aí eu tinha que fazer aquela moldinha né? de subtrair 45 depois dividir por s sobre raiz g como eu já defini minha região crítica em função do t eu não preciso mais fazer esse passo porque já está direto aqui já está de cara t não é o que q então aí aqui eu já consigo fazer direto porque sob h0 essa distribuição é t de estúdios então se eu fosse fazer minha normal aqui deixa eu fazer direto ao invés de fazer exprimido ali eu vou fazer aqui então aqui sob h0 eu tenho para a estatística t eu vou ter ela centrada em 0 que vai ter distribuição entre distúdios e aí eu tenho o seguinte a probabilidade de t ser maior do que q é de 5% então aqui vai entrar o 5% aqui vai entrar o q então se aqui é 5% do lado esquerdo é 95% então o valor de q e aqui já sai direto o valor de q vai ser q e 95% e quantos graus de liberdade o meu n era 10 então são 9 graus de liberdade eu podia fazer no r essa conta de novo mas eu já fiz só vou pegar o valor que deu deu 1,83 tá aqui o qt 1,83 então vou botar aqui 1,83 ah então olha só o que que acontece esse valor do q é igual a 1,83 então sobre h0 a distribuição da minha estatística t é essa daqui e aí eu rejeito como eu falei anteriormente eu vou rejeitar h0 se o t for maior do que esse valor de q então se acontecer de eu observar o valor de t aqui eu rejeito eu rejeito h0 enquanto que se o valor de t cair aqui aí implica que eu aceito que eu aceito que eu aceito h0 e aí é isso que eu tenho que decidir o t caiu aqui ou caiu aqui então na amostra observamos aí agora eu não vou olhar mais o x barra eu vou olhar o t então na amostra eu observo vamos t igual a quanto? igual a x barra menos 45 é t menos x barra menos 45 dividido por s sobre raiz de n é a raiz de 10 que deu x barra 48 vírgula 2 menos 45 dividido por s que é 1 vírgula 708 sobre raiz de 10 tá? então vamos lá no ar fazer essa conta então vai ser 48 ponto 2 menos 45 45 45 tá? dividido dividido por 1 ponto 708 dividido por s que é o t de 10 tá? então o valor de t foi 5 vírgula 9 2 4 então nota que não tem nada a ver com o valor que eu estava comparando antes antes eu comparava x barra só que como agora eu vou definir a minha região crítica em função da estatística de teste então eu tenho que comparar o valor de t com o q então eu observei na amostra a estatística de teste com o valor 5 9 24 que no caso é maior do que 1 8 23 que é o valor de q então o valor t pertence à região crítica do teste porque a região crítica do teste é t maior do que q então se o t for maior do que q rejeito h0 tá? rejeito h0 se t maior do que q então como na amostra o t foi maior do que q rejeito h0 então a conclusão do teste foi a mesma eu rejeitei h0 daquele jeito e fazendo o teste desse jeito também rejeitei h0 e assim que vai dar a mesma e o raciocínio é bem similar a justificativa de novo a justificativa é supondo h0 é verdade a estatística t tem essa distribuição t que está desenhada no ofreito aqui então se h0 é verdade que tem essa distribuição a estatística de teste aí eu vou lá na minha amostra qual foi o valor que eu observei na minha amostra eu observei esse valor aqui e eu moro esse valor vai ficar em qual região ele caiu em uma região que tem probabilidade de 5% só supondo a h0 é verdade então eu observei uma coisa que quando eu suponho que a h0 é verdade essa coisa só acontece 5% das vezes é a minha suposição de que h0 é verdade não deve não deve ser azulada então h0 deve ser falso então logo t pertence à região crítica portanto rejeitamos h0 portanto rejeitamos h0 ao nível de significância de 5% tá bom? tudo bem? bom pessoal é isso pra aula de hoje é o que eu tinha pra falar pra vocês como já são 8h20 ou seja a gente já fez duas horas de aula vou dar uma pausa e aí eu coloco depois vou pausar por aqui a aula de hoje e aí eu coloco pra vocês o restante na segunda parte acho que talvez eu coloquei na minha no youtube pra vocês assistirem no início da semana que vem tá né? e aí na segunda eu já devo colocar a lista e deixar no lesson pra vocês fazerem e aproveito também aproveito pra colocar o gabarito pra vocês olharem as coisas erradas da lista que tiver errado na lista 3 e já deixar pontuado tá bom? bom então é isso pessoal se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar não tem problema alguma parte que não tenha ficado clara alguma dúvida do exercício ou em dois exercícios que eu fiz agora mas de conteúdo em si eu acabei por hoje pode usar qualquer uma das duas formas ou depende da questão pode ser qualquer uma das duas ou você rejeita você escolhe quando estiver fazendo a questão ou você vai rejeitar quando a estatística for maior que um valor ou você vai rejeitar quando x barra for maior que o meu valor então depende você vai escolher mas as duas tem que dar sempre a mesma coisa mas você pode escolher qual você prefere em geral eu prefiro fazer com uma estatística de teste direto com um T porque dá menos trabalho de repente seria legal vocês tentarem fazer sozinhos esse último exemplo do escorpião de um jeito e do outro pra ver o que vocês acham mais fácil assim eu resolvendo eu acho mais fácil fazer na estatística de teste porque você já chega direto na T quando você está aqui você já está aqui não precisa padronizar eu acho mais fácil quando você está em x barra você ainda tem que padronizar aí aqui vai dar uma expressão não vai ficar só aqui vai ficar aqui menos alguma coisa dividido por não sei o que aí depois que você achar o conteúdo da T você tem que destransformar então assim dá mais um pouco mais de trabalho é essa parte que eu tenho aqui a gente tem a gente vai igualar essa expressão ao contigo da T e ainda tem que depois desfazer para isolar o Q e achar o Q e depois comparar fazendo com a estatística de teste não ele sai mais direto você só calcula o valor de T na amostra e pronto já compara direto com o valor de Q que veio da T de teste mas é preferência de cada um a desvantagem desse método é que talvez não fique tão claro que você vai rejeitar quando T é maior do que Q isso é um pouco mais abstrato quando eu penso em x barra do que Q para rejeitar para mim faz mais sentido assim é mais rápido de entender as duas questões equivalentes eu vou mostrar para vocês mas para mim faz mais sentido é mais fácil entender quando eu falo de rejeitar quando x barra é grande porque aí eu vejo x barra é aproximadamente o mi então se eu quero rejeitar quando mi é grande eu quero rejeitar quando x barra é grande mas está na mesma dos dois dias tá mais alguma questão pessoal? mais alguma dúvida? bom? bom, então é isso então vou pausar aqui a aula hoje e a gente se vê na semana que vem tá bom? muito obrigado pessoal boa noite e até a semana que vem boa noite professor falou o que vem a gente se vê e vem a gente se vê e vem a gente se vê Obrigado.